A bola que empatou com a Portuguesa em 2x2. A Lusa saiu na frente com 2x0 e o Nacional igualou. No gol do Newton, olha que bonitinho o menino. Ele foi procurar a namorada dele na arquibancada. Vai casar, hein, meu filho? O Portuguesa vai pegar o Bahia no final de semana pela segunda fase.